Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá Tem que ir lá, tem que ir lá. 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 Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 E aí no O que é isso? Encontraram-se. Amém. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Aplausos 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 E os que nem fizessem nos ilusões da vida. O que é o senso? O que é os senso? O que é o senso? O que é o senso? Sim, eu vou falar sobre a palavra no dia. O que é o senso? Lembar o que a vida do que não é? O que é o senso? O que é o senso? A palavra que o senso tem de ser o senso. O que é o senso? Se a senso não, não é? O que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.